Em governador Edson Lobão, a cerca de 30 quilômetros de Imperatriz, os números da Covid-19 levou a gestão municipal a tomar medidas mais restritivas para conter o avanço da doença. Desde o início da pandemia, o município registrou 656 pessoas infectadas. Dessas, 621 se recuperaram e 24 morreram. Mesmo com o índice de pacientes com a saúde restaurada, os números são alarmantes para uma cidade com pouco mais de 18 mil habitantes. Nos últimos dois meses, 115 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Além do vírus, o município enfrenta a falta da consciência das pessoas. O uso de máscara aqui realmente é um dos desafios, assim como o cumprimento das normas de um modo geral, porque a cidade pequena, as pessoas se conhecem, ela vai no comércio da pessoa que ela conhece. Então, por isso, nós vamos enrijecer as normas para o comércio também durante o dia. A vigilância sanitária vai estar nesse apoio com a polícia militar. Nós temos, às vezes, o desafio também de pacientes que não querem ficar no isolamento e nós iremos agora cumprir a lei de fato. A cidade dispõe de um centro para o tratamento da Covid-19 anexo ao Hospital Municipal São Jorge. Mas, sem seguir as medidas recomendadas, o comportamento da população torna a crise sanitária ainda mais agravante, fazendo com que as normas sejam endurecidas. Tivemos um aumento expressivo do número de casos nos últimos dias, com diversos óbitos. Nesses dois primeiros meses do ano de 2021, nós tivemos quase que 50% do número de óbitos que ocorreram durante todo o ano de 2020. Nós temos a nossa rede de saúde que está agora sendo muito comprimida, está lotado, o centro de Covid, o número de testes que tem sido realizados por dia, o número de atendimentos. Então, requer que, nesse momento, a gente restringe mais para que a gente possa dar conta dessa demanda e atender a população e evitar a propagação do vírus, evidentemente. Passa a valer até o dia 15 de março o decreto que determina o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais. Um decreto divulgado pela Prefeitura, bares, restaurantes, casas de eventos e estabelecimentos similares deverão baixar os portões a partir das 10 horas da noite. E o funcionamento só está autorizado de segunda a sexta-feira. No novo decreto, a Prefeitura também declarou toque de recolher, ficando proibida a circulação de pessoas e veículos em vias públicas entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. De acordo com o secretário de saúde do município, outras medidas estão presentes no novo decreto. Serão instaladas algumas barreiras sanitárias em alguns pontos do município. Todos os balneários do município finais de semana serão fechados e a vigilância sanitária junto com a Polícia Militar farão essa barreira sanitária para que essas pessoas não venham aí para os balneários. Serão feitos alguns pontos também de fiscalização dos comércios, de orientação, com orientação de máscara, do uso de álcool em gel, para que a população tenha ainda mais consciência e a gente venha cair o número de casos na cidade. Os bares serão fechados na sexta-feira, às 22 horas, e serão abertos somente na segunda-feira, pela manhã. Então, essas são algumas restrições que, via decreto, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Sanitária e os membros do comitê tomaram essa iniciativa.